Fala pessoal, estamos aqui novamente para mais um Raio X, o último Raio X antes do 34º exame, a prova que vai ser agora em 20 de fevereiro, pois é, estamos em reta final. E hoje vamos abordar temas muito interessantes na análise desse Raio X, começando com, você conhece a história daquele rapaz ali? Pois é, aquele rapaz foi responsável pela maior média de acerto nesse simulado, por quê? Porque foi a disciplina de direito de trabalho que teve o maior índice de acerto nessa prova agora, e ele é Amorim, professor de direito de trabalho, então se você quer conhecer um pouco mais sobre a advocacia trabalhista, sobre a segunda fase de direito de trabalho, tudo isso são temas que foram abordados na gravação aqui com o professor Filipe Amorim, nós temos também a gravação com Maíra, que já falamos aqui, então se você quer conhecer mais histórias de pessoas que passam por aqui, que já passaram por aqui, e outros temas, em breve também vai ter outra gravação sobre a advocacia criminalista, mulher advogada criminalista, vamos falar sobre isso também, na história de outra ex-aluna aqui do curso, mais não do OAB, do mestrado, tá certo? Então, pessoal, primeiro aviso já foi dado, o segundo aviso é, se você está assistindo esse vídeo, a gente pede, né, se combate... Ai, juntei o chão, tem a mesa aqui, pessoal, olha, tá vendo, se compadeça, e a Lanca acaba de tacar o dedão na mesa, tá doendo, e clique no gostei e se inscreva, mais de 60% das pessoas, ou 70% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal, Alan, qual é a diferença pra mim, de ser inscrito no canal? Pra você, pra gente, né, primeiro, a diferença é que nossos vídeos vão ter uma repercussão maior, vão alcançar ainda mais pessoas, pra você, pra você, a repercussão é, além de você receber o vídeo de primeira mão, então, assim que for publicado o vídeo, você já sabe, você não pode, você às vezes vai receber o Raio X vendo que saiu o Raio X no Instagram, ou uma pessoa, ei, saiu o Raio X e tal, e aí você queria ter visto antes, então, isso já te ajuda, e segundo, você vai receber os outros conteúdos também que podem te ajudar, certo, e além disso, o YouTube vai entender que você quer receber conteúdos de OAB, de direito, então, pra além do entretenimento que você pode ter no YouTube, ele vai recomendar conteúdos também de outras pessoas da mesma área, e isso vai te ajudar na preparação, porque quando você abrir o YouTube, você vai ver, além dos nossos vídeos, talvez vídeos de outros cursos também que podem te ajudar, então, a sua inscrição ajuda a gente, e também, né, te ajuda, por isso, deixa o gostei, para que mais pessoas vejam o vídeo, e deixa aí, se inscreva no canal, para que você não perca nenhum vídeo, tá certo, nessa semana vai sair muitos vídeos, estamos chegando perto do período de revisão, que vai ser tema do vídeo de hoje, o vídeo de hoje vai trazer informações diferentes do Raio X passado, tá certo, mas, a primeira informação que é a dúvida, que todo mundo perguntou, Alan, a prova foi mais difícil? Olha só, não existe isso de, necessariamente, a prova ser mais difícil ou mais fácil, né, o que é que a gente fala? A gente analisa aqui as médias das pessoas e compara com as médias anteriores, no caso desse simulado, houve mudança de questão, principalmente em direito constitucional, quando comparado com a aplicação no simulado anterior, então, houve a renovação de questões de algumas matérias e, o principal delas, constitucional, está brigando administrativo, e se a gente comparar com o simulado anterior, a média, assim, caiu, média geral, o que simboliza, talvez, um aumento da dificuldade desse simulado, mas, principalmente, a média de constitucional, Então, para vocês compararem a média de vocês de acerto com a média geral, para vocês terem aquela noçãozinha que vocês sabem que é muito importante, que eu já expliquei várias vezes a importância disso, vocês vão ver que a média geral foi de 37,7, 38 a 6, então, foi uma média mais baixa, normalmente, a média chega a ser perto de 40, então, nesse simulado anterior, a média de constitucional foi bem maior do que o agora, e a média geral foi 43, certo? Então, veja como foi diferente, está certo? A desempenho entre as turmas, a prova de constitucional baixou muito o número de questões, porque foi bem mais difícil, a prova de empresarial foi a mais difícil, a prova de todas, a gente vai ver também aqui, está certo? E o administrativo também teve a sua quedinha de rendimento comparado com a prova anterior. Mas, vamos lá, resultado geral, 3,8, ética, é uma média muito boa, 60%, 4,8 ali, quase 5, né, de acerto de média, constitucional 2 para 3, então, 2,8, quase 3, então, o constitucional teve um desempenho bem abaixo, está certo? Se você foi bem constitucional, você está muito bem para essa prova, você está muito bem constitucional. Tributário também teve uma média bem baixa, a média de constitucional foi 40%, 2,8, quase 3, tributário, a média foi 2,2, certo? 43%, administrativo foi 3,50%, civil foi 3,6, 51, 50 e poucos por cento, quase 4%, empresarial foi 1,4, para você ver como a prova de empresarial está difícil, acho que caiu muito em questão de título de crédito, que é o último simulado, o último assunto, então, concentrou ali no último simulado, e aí a média foi para 28%. Processo civil teve uma média de 46%, 3,2, né, penal 2,7, então, ou seja, quase 3, 45%, processo penal, média 3, então 50%, e aí trabalho, que foi a prova mais tranquila desse simulado, a média de 4, não, ou seja, de 6, a média foi acertar 4, então, muita gente acertando 4, 5 e 6, está certo? Acho que duas pessoas chegaram a acertar 6, nós vamos falar sobre isso hoje. Processo do trabalho, média 2, 40%, então, você compara suas notas aí, certo? Vocês vão receber o raio-x em breve, de quarta para quinta, certo? O raio-x individual de vocês, e aí vocês vão comparar as suas notas, e, né, analisar onde você pode melhorar, e onde você está bem. Agora, leva em consideração o seguinte, se a média do simulado é 38, então, a média de acertar é 38, você tem que estar acima da média em cada disciplina, entendeu? Porque o que isso quer dizer, se você está acertando na média das disciplinas, como foi dito aqui, você está com um desempenho de 38 questões. Então, para esse simulado, que foi uma prova mais difícil, você teria que estar um pouco... Para você estar bem, você tem que estar um pouco acima dessas médias em cada questão. Então, Alan, a média de... Vamos supor, a média de processo civil foi 3, então, se eu sou de 3, eu estou bem, estou na média? Não. Você está na média, mas a média foi baixa. A média geral. Então, você precisaria acertar 4 em processo civil. Entendeu? O que eu quero dizer é, o que é que vocês vão levar em consideração? Resultado bom é de quem acertou pelo menos uma questão a mais acima das médias que eu dei aqui. Então, se a média de ética foi 4 para 5, se você acertou 5, 6, 7, você teve um resultado bom. Se você acertou 4 ou 4, você não teve um resultado tão bom. Bom, está na média, mas não é tão bom, porque a média não foi reprovação, na média não foi aprovação, perdão, nesse simulado. Se a média de administrativo foi 3, você tem que estar acertando 4 nesse simulado. Entendeu? Então, se você acertou 3, saiba que você vai precisar de uma melhora pontual em administrativo. E aí nós vamos para o segundo ponto. Eu disse que esse simulado, esse raio-x, teria novidades, né? E qual é a novidade? Nós vamos aqui falar, os alunos, não só os que tiveram melhor rendimento em geral, mas, às vezes, acontece o seguinte, aconteceu nessa prova. Você acerta 34, 37, 38, 42, e você acha que você está muito abaixo das pessoas, porque as pessoas estão acertando, às vezes, mais do que 50. E você fica se sentindo meio mal. Poxa, eu sou ruim, não sei o quê. Mas não é isso. Você vai ver que muitas pessoas que estão acertando perto de 40, ou seja, 35, 36, 37, 38, 39, às vezes, menos que isso, ou 41, 42, 43, 44, às vezes, elas têm o melhor desempenho em algumas disciplinas. Só que elas não estão com o estudo balanceado. Entendeu? Então, por exemplo, olha só. Apesar de que o primeiro lugar do simulado foi Mirella, certo? Que acertou 50. Depois, Ana Letícia, acertou o salão de 47. E Milena, 46. Certo? Os três primeiros lugares. Ok? Porém, a pessoa que teve o maior resultado em ética, então, a pessoa com o melhor resultado em ética, foi Amanda, certo? Que não ficou entre os três primeiros, mas acertou sete questões em ética. Então, perceba, Amanda, aqui para você. Você pode olhar. Ah, eu não gostei do meu resultado. Seja ele qual for. Ou não gostei. Vamos supor, eu queria acertar 45 e não consegui. Não gostei do meu resultado. Mas veja, você foi o melhor desempenho em ética. Então, você começa a perceber que você não tem um problema de estudo. Você talvez esteja precisando melhorar algumas disciplinas. Entendeu? Então, nem sempre o melhor em cada disciplina vai ser o melhor no retorno simulado em geral. Às vezes, a diferença é que a pessoa consegue um desempenho regular em quase todas as disciplinas que fazem com a nota geralmente. A melhor pessoa, o melhor desempenho em constitucional foi Lavinha. Também não está entre os três primeiros no ranking geral. Acertou cinco. E aí, em tributário, Mirela, Marília Marinho e Carol Gameleira. Então, Mirela foi primeiro lugar. Também foi estar entre os melhores tributários com quatro acertos. O pessoal quase fechou o tributário também. A administrativa, Milena e Aila. Cada uma com cinco. Ou seja, Milena, que estava em terceiro lugar. Mas a Aila, que não estava entre os três, foram os melhores administrativos. Aí, em civil, Ana Letícia, em segundo lugar, fechou a prova de civil. Sete. E também foi o melhor desempenho empresarial. Três. Junto com Mirela, também acertou três em empresarial. Em processo civil, Gabriela Santos e Marina Fernandes, ambas acertaram seis. E veja, não foram pessoas que estavam no top três, mas com os melhores desempenhos em processo civil. As pessoas que estão no top três vão chegar a acertar seis. Então, olha só o que eu estou mostrando para vocês. Nem sempre o fato de você não estar nas melhores notas ou não estar tendo uma nota alta significa que você é ruim, que você está ruim. Não. Talvez é uma melhora pontual em uma ou duas disciplinas. porque a maioria das pessoas que tem uma nota muito alta na disciplina não está ali nos primeiros lugares. Então, são pessoas que talvez ou estejam estudando muito uma disciplina ou estejam estudando pouco algumas, duas ou três disciplinas. Então, está focando estudo em algumas, mas negligenciou muito outras. Dá para passar assim? Dá. Agora, você não vai conseguir passar necessariamente com um resultado muito expressivo. mas o que é que você quer? Quer passar. Se você está conseguindo passar, está dando um resultado bom, mantém o estudo. Ninguém aqui está fazendo a prova para acertar mais de 50 não, pessoal. O que eu quero tranquilizar vocês é tem pessoas que estão acertando 40, 38, 39, 42 e estão ficando muito nervosos. Estão sofrendo bastante. Não sofram com isso. Entendeu? Procurem ver no simulado as oportunidades de crescimento e não ficar se sabotando. Não olhar para o simulado procurando o que você é ruim, mas enxergar o que você é bom e naquilo que você não é bom não é olhar e dizer ah, eu sou péssimo nisso, que droga. Não é. Por que eu posso melhorar com isso? Como eu vou usar esse rendimento abaixo para melhorar no dia da prova? Certo? Em penal, deixa eu pulei penal aqui. Não tem não. Mas em processo penal, vou ficar devendo penal, vai aparecer aqui no vídeo. Um, dois, três apareceu. Aí, em processo penal, Lavine e Gabriela dos Santos, cada um com cinco. Então, Lavine e Gabriela tiraram notas boas em várias disciplinas. Em trabalho, Marina e Carol Bento fecharam o trabalho com seis. Certo? Em processo de trabalho, Aila e Cádia acertaram quatro. Certo? Em processo de trabalho, foi a maior nota. Então, percebam novamente, a maioria das notas, as pessoas que estão tendo notas boas em muitas disciplinas, não estão entre os três lugares. Então, o que isso significa? Pessoas, vocês estão bem em muitas disciplinas, mas também não estão muito bem em outras. Estão bem abaixo de outras. E aí, a sua média geral vai cair um pouquinho. Então, o fato de você não ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não indica que você é ruim, não. Não indica que você vai reprovar, não. Entendeu? Não se compare com essas pessoas que, ah, porque fulano acertou 50, eu também tenho que acertar 50. Não. Fulano acertou 50, é um indicativo para eles do estudo dele. Você vai olhar o seu estudo e procurar melhor para você. E aí, por que a gente diz as notas boas? Para incentivar. Por quê? Porque você passa dois, três meses estudando e aí se martirizando num processo doloroso e ter esse reconhecimento de, ah, eu fui bem, eu tirei uma nota boa, eu fui bem em alguma disciplina, é importante para você ver se está dando certo o meu estudo. Eu tenho que ter um pouco de calma, mas está dando certo sim. É possível sim, porque se é possível uma pessoa que acerta 35, por exemplo, ser o melhor ou a melhor na disciplina, ela pode ser a melhor ou melhorar em outras disciplinas também. Então, acredite em você. E aí, o principal e primeiro passo que você tem que dar nessa reta final é acredite em você. Acredite em você, diga, eu posso. Não é eu vou passar, é eu tenho total condição de ser aprovada, mas eu preciso levar a sério. Eu vou me esforçar para isso e não dizer já estou aprovada, já estou, não, porque a prova vem dar uma rasteira e quem não tem certa humildade, a humildade é muito importante. Respeitar a prova é essencial. Então, acredite no seu potencial. Alain, eu acertei 15 questões, acertei 10 questões. É possível, pessoal. Pessoal, eu peguei esse simulado, sem as reformulações que foram simuladas na turma anterior. Então, a gente mudou no máximo 5 ou 6 questões, certo? Que ficaram bem mais difíceis. Imagina que 6 questões que ficaram mais difíceis do que estavam anteriormente. Então, óbvio que o resultado vai cair. Mas na turma anterior, nesse simulado, nesse momento em reta final, tinha gente acertando 20 e poucos, 30 e poucos que passaram na prova. Ah, mas você tem 10. Não desista. Faça a prova. Faça a prova. Acredite. É possível sim. É possível. Vou dar o meu melhor. Certo? E aí, como é que você dá o seu melhor? agora é o momento talvez mais importante do seu estudo, que é o momento de revisão. Não existe estudo para a prova sem revisão. A revisão é mais importante do que a assimilação. Então, o processo de revisão, ele é mais importante do que o processo de estudar pela primeira vez. O que isso quer dizer? Que em tese, em tese, a gente deveria passar mais tempo revisando do que estudando. Aí você diz, mas o curso tem dois meses, eu passo dois meses estudando para o AB e só reviso duas semanas. Na verdade, você passa dois meses estudando para o AB, mas muitos dos assuntos que você está estudando não é pela primeira vez. Então, você está revisando. Certo? Agora, essas semanas finais, vocês têm que começar a intensificar o processo de revisão. Pegar o que você já estudou, comparar com o que você está errando, entender o que você está errando e buscar melhorar. Certo? Comecem a pensar em revisão. A revisão pode ser você solitariamente. O que é solitariamente? Você sem precisar assistir mais aulas. Você pega o seu material de estudo que você já fez com as aulas anteriores e começa a ler seu material de estudo. Não adianta fazer anotações, digitar tudo e você não lê nunca. Aí, para mais aulas, para digitar mais coisas na revisão. Não adianta. Se você digitou, se você fez caderno, então eu vi no Instagram de Gabi Albuquerque fazendo um caderno lá cheio de anotação. Agora, Gabi, é a hora de começar a revisar, começar a ler aquilo que você passou um tempo escrevendo. Entendeu? Então, se vocês fizeram material de estudo, fizeram anotações, agora é o momento de começar a utilizá-las mais e não ficar fazendo mais anotação. Por quê? Porque você vai colocando mais assuntos na sua cabeça e esquecendo aqueles ali que você estudou faz um tempo. Aí, na prova que você já estudou, você não lembra a questão. Então, revisar, revisar os assuntos. A prova foi. Em termos numéricos, foi sim mais difícil, mas isso oscila. Certo? Então, entenda o seguinte, não importa o quanto você acertou. Quem acertou muitas questões é o momento, sim, de comemorar. Porque nós precisamos comemorar as pequenas vitórias da vida. Senão a vida fica chata, senão a gente não aguenta viver. Se for só sofrer, 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 a gente não vai aguentar o processo. Então, o processo da vitória existe por meio de pequenas vitórias. É você imaginar a Copa do Mundo. Ah, se eu for só ser feliz da Copa do Mundo lá na final e não comemorar nenhuma vitória? Não. A gente, de cada jogo que nosso país joga, a gente comemora a vitória e vai comemorando cada etapa. Então, é isso que vocês vão fazer. Para quem está tirando a nota boa, quem teve aqui um resultado bom em alguma disciplina, comemora. Diz que coisa boa. E aí, procura o quê? Ver o que precisa melhorar. Quem, Alain, mas eu tive um resultado péssimo em todas as disciplinas. Então, comemora. Como é que eu vou comemorar isso? Você está sabendo, você está sendo diagnosticado e você tem tempo para reagir. Então, aproveita essa oportunidade que você tem de que eu tenho mais de dez dias para mudar a minha história. Eu tenho mais de dez. Bicho, o que é que você consegue fazer em dez dias? Muita coisa. Então, agora é o momento de estar ruim, não, não gostei, não, o resultado não foi bom, não se desespera. Porque sofrer, se desesperar, ficar negativo, ficar querendo chorar, não vai mudar a tua nota. Alain, mas eu quero chorar. Você tem todo o direito que chorar. Você pode chorar, você pode ficar triste, você pode ter pequenos surtos leves, surtos até médios e moderados, não vamos precisar nos surtar gravemente, mas surtos médios e moderados, mas depois o quê? Respira e racionaliza. Espera aí, espera aí. Eu tenho dez dias. Eu tenho condições de revisar os assuntos. A prova foi mais difícil. Eu vou fazer uma boa prova. Então, eu vou, domingo, dia 20, dar o meu máximo para fazer uma boa prova. E vou entregar nas mãos dele o resultado. Eu não estou aqui pelo resultado. Ninguém está aqui pelo resultado. Você está aqui para dar o seu melhor. Então, se conscientize em dar o seu melhor. Comemore que você pode dar o seu melhor. Nós, lembre-se o seguinte, você é bacharel em direito, você está se informando no curso de direito. Diz, poxa, mas é uma droga, eu não consigo passar na invocacia. Faça o seguinte, sai de 10 horas da noite aqui em Natal, na sua cidade. Se você estiver em Natal, vá lá no cruzamento da Prudente Moraes com a Alexandre de Alencar e pergunta se aquela pessoa que está lá na rua queria trocar a lugar com você, se aquela pessoa queria ser um bacharel em bacharel de direito e não passar em duas, três, quatro provas, mas não está na rua. Então, pessoal, é ruim? Se eu não está ruim, é péssimo. É ruim ser reprovado? É ruim ser reprovado. Já terei notas horríveis em provas que eu fiz, mas o que vai mudar, o que vai caracterizar você não é tua nota, é o que você faz depois de recebê-la. Se você recebe uma nota ruim e você diz, beleza, vou me esforçar para melhorar, você já é uma vencedora. A vitória vai vir, pode não ser no dia que você quer, mas vai vir no momento certo para você e no futuro você vai lá para trás e vai entender que cada momento de dificuldade que você passou, que cada reprovação que você passou foi um degrau na escada que você subiu. A gente olha para aquela escada e quer estar lá no topo da escada, mas esquece que para chegar no topo eu tenho que subir cada degrau e se eu subir cada degrau pensando no topo eu tropeço e caio. Então, se o seu degrau hoje é tentar acertar 30, tenta acertar 30, faz uma prova da UAB mais antiga, prova do 3º, 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 faz do 2º, 5º, e tenta acertar 30, 30, 30, 40, tenta avaliar a disciplina que está ruim, mas acredite em você, é possível, tenha calma, não se compare com os outros, procure você ser sua melhor versão a cada etapa. Eu vou melhorar para mim e não vou melhorar para ser melhor que o outro. Seja melhor do que você e aí já é o suficiente para que cada dia, cada semana você progrida. Então, comece o momento de revisão. Se você está atrasado nos estudos, faça uma seleção de assuntos para você estudar porque você vai ter que ter momento para revisar. Se você já está terminando concluindo os assuntos que você já estudou no seu curso, nos seus materiais, inicie o momento de revisão nesta semana e na próxima semana ainda tem o que dizer é momento de revisão. Tá certo, pessoal? Qualquer coisa, você sabe, só mandar nos comentários qualquer dúvida, a gente está aqui para responder. Não foram enviadas nenhuma dúvida sobre questão, então a gente não tem nenhuma questão para comentar, mas no mais é isso. Espero vocês aí na revisão, estudem bastante, no dia da prova estaremos lá, se for na UNRN, estaremos lá na UNRN, se for no UNRN, ou na UNRN, no centro universitário, então no UNRN, se for na Universidade de Portuguai, estaremos aqui na UNP recebendo todos vocês. Um forte abraço e até mais, não desista do seu sonho. E, olha a visão que eu vou dar para você no final, se você não acredita em você, quem vai acreditar? Então seja o seu primeiro fã, acredite em você. Eu esqueci de falar uma coisa aqui, as cinco questões mais difíceis da prova para você analisar. Questão 3, 13, 30, 46 e 48. A 3, 13 e 30, só três pessoas acertaram. A 46 e a 48, só duas pessoas acertaram. Se você aceitou alguma dessas questões, você está muito bem. Você acertou consciente, né? Então, deixe seu curtir aqui, seu like, se inscreva e acredite, você é capaz. Você consegue ir muito além do que você imagina. Esse é nosso lema. Nós não estamos aqui para ensinar nada. O que nós fazemos aqui é mostrar que você é capaz. Quando a gente mostra que você é capaz e quando você acredita que você é capaz, você consegue chegar lá no topo e realizar os desejos que estão no seu coraçãozinho. Um forte abraço e até mais.